Adri, Liz, eu quero a sua opinião sobre a diferença de emitir uma opinião e fazer uma ameaça. Estabelecer algum tipo de ameaça, estabelecer algum tipo de calúnia, infâmia ou ofensa mais incisiva a alguém, isso cabe um processo legal, coisa que o Alexandre de Moraes sistematicamente atropela. A gente tem, então, agora o terceiro preso político por crime de opinião no país. Roberto Jefferson é teatral, Roberto Jefferson é agressivo, é incisivo, se coloca contra a possibilidade de um golpe do judiciário, que ele acha que atropela os poderes da nação, e eu também concordo com ele, e, eventualmente, está sendo preso por um crime de opinião ao que tudo indica. Esse processo de atos antidemocráticos já foi engavetado pela própria PGR por absoluta, total falta de provas. O Alexandre de Moraes conseguiu fazer um puxadinho dele em relação a crimes antidemocráticos, cibernéticos, organização criminosa, que é exatamente a mesma coisa, trocou seis por meia dúzia, mudou o nome para conseguir continuar perseguindo seus desafetos. Desafetos esses que são, na visão dele, pessoas bolsonaristas que, eventualmente, fazem ataque às instituições. Ontem a gente falou aqui que demorou um ano para a Flor de Lis, suspeita, e, ao que tudo indica, é culpada pela morte do seu marido, e um homem que faz críticas acerbas ao Supremo Tribunal Federal é preso. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira vez. Ou seja, Jefferson tem porte de armas, Jefferson tem a livre expressão para falar o que bem entender. Já teve críticas acerbas ao Supremo, por gente da esquerda, Zé Dirceu, outros ministros que iriam limitar os poderes do Supremo. Isso é da prerrogativa da democracia. Você não pode criminalizar a opinião. O Alexandre de Moraes é o homem que acabou de colocar Bolsonaro em mais dois inquéritos, um por ter, eventualmente, vazado o inquérito da Polícia Federal, que provava que as urnas eleitorais eram violáveis, colocou o Bolsonaro junto com o Barroso nos inquéritos das fake news, sendo que ele provou que as urnas eram violáveis. Ou seja, esse homem que está prendendo pessoas sem processo, sem julgamento, que está apagando perfis, que está continuando um processo sob os não-auspícios da PGR, é o homem que vai comandar as eleições. A democracia brasileira corre risco.